Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é Jeffinho do canal JP Jeffinho. Mas antes de tudo, galera, vai deixando aí seu like maroto, beleza? Ativa o sininho e se inscreve no canal que é muito importante. E hoje, galera, nós vamos aprender a cuidar da madeira morta do seu bonsai. Ah, Jeff, o que é madeira morta? Madeira morta é essa parte aqui, ó. Eu vou aproximar a câmera pra vocês verem, tá? E vou dar mais detalhes a vocês de como se usar a cauda sufocálsica, certo? A cauda sufocálsica nada mais é pra prevenir a sua árvore pra que o tronco dela não venha a apodrecer. Porque o tronco morto, que se chama, é o tronco morto, tudo que é morto junta bicho, coisa do tipo. Então, a sua planta também tem que ter um cuidado muito especial. Eu vou aproximar aqui pra vocês verem, mas antes disso, seguem a vinheta. Valeu galera, falou! Ó, pessoal, tá vendo? Tá vendo que tá cheio de lodo? Ó. Deixa eu virar aqui pra vocês darem uma olhada melhor. Ó. Tá vendo aí? Nós vamos agora passar a escovinha, que é essa escova aqui, pra tirar o excesso, tá ok? O excesso do lodo e depois vim com a cauda sufocálsica. Segue aí no vídeo. Bem, pessoal, como vocês podem ver, é sempre bom dar uma borrifada, tá ok? No... No... Na madeira, pra que deixe ela bem úmida, que na hora que você passe a... a escovinha, é... Fique mais fácil de sair o... o... o lodo dela. Ó. Tirando aqui. Tá vendo? Tirando. Esse cachorro é da vizinha aí, que tá meio. perturbar. Vai dando uma bombiada. Pronto. Melhor aqui. E vai limpando. vocês notarem aí, vejam como é que tá ficando a casca. Tá vendo? Vai sempre dando uma melhorada nela. aí é bom, pessoal. Você tirar realmente tudo que tá... é... todo o lodo dela. pra que quando você passear a cauda sufo cálcica, dê aquele brilho, né? Você também dá uma passada aqui pra tirar o... do lodo, da casca. Dá logo uma... aproveita pra dar logo uma... geral... na sua... na sua... na sua árvore. Ok? 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 Mas lembrando, você só vai passar a cauda sufo cálcica na parte morta de sua árvore. tem que ter o maior cuidado na parte viva, na casca viva da sua árvore. O maior cuidado tem que ter. Porque essa é a cauda sufo cálcica, ela é muito forte. Ok? Muito forte mesmo. Limpa. Limpa. Relativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativ Bem, pessoal, terminei aqui de escovar a árvore, tá ok? Tirei todo o lodo que tinha nela, todo o lodo. E agora eu deixo em torno de 30 minutinhos, 30 minutos, para essa água escorrer e eu passar a calda sufocálsica, ok? Já já eu mostro para vocês dando início à calda sufocálsica. Fala, galera! Pronto, já se passou os 30 minutinhos, tá? Aqui está a calda sufocálsica, certo? Ela está aqui, e eu gosto sempre de colocar aqui na tampinha, deixa eu colocar mais um pouquinho para cá, pronto. Eu vou colocar aqui na tampinha um pouco da calda e vou pincelando de cima para baixo, sempre tendo o cuidado que eu falei, tem que ser na madeira morta, tá ok? Na madeira morta. Então é muito importante você sempre colocar na madeira morta. Fede um pouquinho, viu? Porque na realidade é que é enxofre, né? Não, não vou colocar aqui não, vou pegar direto daqui. O quê? Não acredito! Pronto. E eu vou começando de cima para baixo, tá? De cima para baixo. Lembrando, pessoal, que isso aqui é uma proteção para a árvore. Agora, vale lembrar que só é para você colocar na madeira morta. Não coloque na madeira viva, não, tá? Porque pode prejudicar, pode não, vai prejudicar a sua árvore se você colocar na madeira viva. Simples assim, tá bom? Então eu vou passando aqui, ó, nela para preservar a madeira morta da minha árvore. Pronto, pessoal, vou mostrar próximo para vocês verem como que ficou, tá ok? Vou mostrar agora. Lembre-se, lave o pincel, tá? Não deixe ele com esse aqui. E tentem colocar a cauda num período frio. E você tem que notar que não vai chover ou coisa do tipo, tá bom? Porque se a cauda sufocálsica cair no substrato, vai queimar as raízes, porque ela é muito forte. Entendeu? Então, na realidade, a cauda sufocálsica, muitas vezes a gente usa para uma tampinha dessa a cada litro de água, para borrifar na árvore, cobre aqui o substrato, borrifa na árvore, para que evite alguns insetos ou algumas pragas, que eu vou explicar em outro vídeo futuramente. Mas, de antemão, pessoal, dá o like, porque ajuda muito o canal. Se inscreve no canal e ativa o sininho que está aí. Deixa eu ver onde vai ficar. Está aqui. Ativa o sininho, que dá uma força e os conteúdos são todos para você. Bem, galera, ficou assim a árvore, depois de ter colocado a cauda sufocálsica. Agora é só esperar um pouquinho ela secar, evitar de aguar agora, só aguar o substrato, certo? E deixa ela secar e já já eu mostro para vocês como ela ficou toda sequinha, beleza? Bem, galera, olha como vocês podem ver, a cauda já está seca. Essa gravação aqui está sendo feita no outro dia, porque já deu um período dela secar e ela fica assim branquinha. E isso aí, com o tempo, quando você notar que o lodo já está tomando conta, quando já está juntando alguns formigas ou coisa do tipo aí na casca, aranhas, alguma coisa do tipo, você já passa a escova novamente e passa a cauda, tá bom, galera? Esse foi o vídeo de hoje. De antemão, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Valeu, falou, fica com Deus e fui! Tchau! 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 Tchau!